A realidade é essa, essa mulher, ela não é daqui, ela é inscrita no canal, ela mandou mãe fazer uma vez, pediu para ela fazer uma coisa, um pedido e mãe fez, a senhora fez o que ficou com medo dela, e a senhora fez, o pedido que ela fez, mandou a senhora visitar seu marido Xavier, o marido dela e seu, viu? Galera, vamos lá, que tem um, vamos lá na casa da mulher Tiringa, que eu, como é que diz, tem um comentário, aliás, comentário não tenho, é um comentário de uma inscrita do canal, que vai arrumar problema, viu? Vai arrumar problema com ela, que tudo indica, não, gente, sim, deixa ela mostrar, gente Não, é, tudo indica que vai arrumar problema, porque falou que vai processar minha mãe, então isso aí, não vai dar nada aqui empréstimo, olha galera, comecei aqui por dentro, viu? Pau danado, então vamos ver o que vai acontecer, pisei aqui, então vamos ver o que vai acontecer porque disse que vai processar ela, e eu não, não sei o que vai acontecer não, vamos lá ver, aí se deixa o comentário de vocês aí tem que fazer minha barba, vamos lá ver, vai contar, finalizei aqui também vou responder uma inscrita do canal, que mandou mensagem para a senhora do canal, mandou uma mensagem para a senhora, antes disso, gente, vou mostrar as plantinhas dela, ela quer arrancar as plantas, aí olha gente, como está as plantinhas dela aqui eu vou arrancar tudo diz ela, por quê? porque a carformiga comeu? é, que a formiga está telando, eu vou tuar com a fomega mas é natureza mãe, vai, gente, e aí ela fez um portão e o vento derrubou o portão dela, ela disse que foi eu foi o vento, sim mãe, tem uma inscrita do canal que assistiu os vídeos e a senhora falou uma coisa com ela e ela não gostou não, ela disse que vai vir aqui na sua casa qualquer dia desse para a senhora provar o que a senhora falou e vai lhe processar diga ela que venha, e venha, e processo eu, pode vir oi, chequei, tem medo pode ela vir, diga ela que venha mãe, mas a senhora fica falando besteira mãe falando besteira, eu falo que é certo os povo não gostam desse tipo de valentia não mas esse tempo de valentão já acabou, que foi tempo antigo mãe foi tempo antigo e ela falou e ela falou que vai lhe processar diga ela que vai diz que a senhora não é mais mulher do que ela olha eu aqui morrendo ela disse que a senhora não é mais mulher do que ela sou mulher do que ela sou viu e aí eu sei mãe que não vai ficar muito bom não que ela falou que vai vir aqui na casa da senhora e ainda quer que eu vou buscar, que ela não sabe eu diga paz eu não vou não, porque minha mãe não é frouxo cheiro não minha mãe não é frouxo cheiro não só tem uma sim mas foi eu não, mas foi a mulher mãe onde vai balancando a cabeça que gostou ou não gostou vai comer fava eu já disse a senhora mãe que está com frio mãe não, porque eu gosto de andar assim porque é a senhora com os braços cruzados o tempo todo encolou aí na parede parece que não vai sair do lugar não vou sair não sim mãe, qual o recado que a senhora vai mandar para ela que ela vai lhe processar diga ela que vai rapaz mas hoje quem está com medo é cara de medo ela falou se não resolver, no processo resolve na porrada pois ela vem aqui ó e aqui eu pego um pau desse e derrubo ela será que é preso é? é para ir para cadeia mesmo eu vou terminar o resto de velhice da cadeira da cadeira? da cadeia mãe que cadeira mãe, é cadeia mãe viu? e aí mãe, vai deixar a mulher vir aqui e tirar as adeiras com a senhora? e aí ela vem que ela vai saber a mulher da tampa dela que? mulher de que? oi cara ela me disse que a mulher vem aqui e depois é que ela vem para ela ver a mulher da tampa dela na tampa dela? o que é isso mãe? mulher na tampa? e vai você e ela para a casa de chapéu sabe? um pouquinho enjoando também e o que foi que eu fiz? e o que foi que eu fiz? e o que foi que eu fiz com a senhora? eu nem falava grava aqui pequeno para conversar com mãe não venha não grava legal viu? segura bem, dá a mão na câmara, no balanço, pega o foco certinho mãe vou ver o que eu fiz com a senhora a realidade é essa essa mulher ela não é daqui, ela é inscrita no canal ela mandou a mãe fazer uma vez pediu para a mãe fazer uma coisa, uma vez um pedido e mãe fez a senhora fez porque ficou com medo dela aí a senhora fez o pedido que ela fez mandou a senhora visitar seu marido Xavier o marido é dela e seu viu? mãe, mãe é fia do homem você não está vira bicha eu também sou fia do homem meu filho meu pai é o homem que me botou na rua mas a mulher é fia do... de Xavier ah pois é lá vá olha para aí aí a senhora vai querer a mulher na tampa da senhora ah ah soube que a mulher está aqui virou... está vendo? é valentona a valentona aí olha que aconteceu que nada aqui olha aqui olha vem está vendo que depois a senhora... tem nada rapaz olha gente aí já se abriu aí é para você... olha teve dois... teve dois... um casal que veio aqui e aí ela ficou caladinha ela não teve essas valentinhas comigo ela tem valentinha comigo ela quer... mas você vai uma roupa comigo ela quer me bater comigo ela quer tirar uma... tira então com a mulher olha o nome da mulher olha o nome da mulher Silva Xavier pare é Silva e a chave é e quem tem medo? e a chave é e a chave é a chave é dela a chave é dela a chave é dela a mulher fala mas ela é assim que ela tem uma mulher na tampa dela que eu vou pegar ela de cacete que eu vou bater e vou bater tá vendo que isso é só história mãe isso é só história não entra na minha cabeça não vai e bate lá não entra na minha cabeça não se eu quer dar uma de valentona se ela está fina comigo porque o senhor não pode bater não... o senhor não pode bater na mãe aí dá uma de valentona agora quando chegou a mulher de fora a senhora ia aí regar... como é? regar... como é? regar... como é que diz? a rega tá vendo como essas coisinha da senhora é? é... não não e outra no próximo vídeo aí tem um carinha aí aí que botou para arrombar na senhora por mim ele bota e que... aí na hora que eu dizer quem é essa vai se abrir também? por mim ele bota e eu não vou dizer agora não vou dizer no próximo vídeo quem é a briga sim galera deixe seu comentário aí compartilha esse vídeo bota para arrombar na mulher de Tiringa porque ela quer dar uma de boa a realidade é essa ela quer dar uma de boa aqui com filho bota a camara na cara dela para lá ver com filho saiu uma desgraçada do Edileuza, do irmão Edileuza, é um tal de um corpo, uma desgraçada que eu vou xingar ela com todo respeito, que é Edileuza, que está em São Paulo, o irmão deu um desgraçada, uma vara, a mãe vai me bater, eu sou boa com você, Edileuza, é tão rica, quando foi para São Paulo, você não fala mais comigo, gente, deixa os comentários aí, compartilha esse vídeo, diga o que você acha da mulher de Tiringa, porque ela quer dar uma de boa, valeu, deixa os comentários, compartilha gente, tchau tchau galera,